Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV, hoje acompanhando as sessões ordinárias do mês de agosto na Câmara Municipal na cidade de Iporá, sessões que acontecem na sala de comissões, na sala de comissões porque o plenário está em reforma, a previsão era pra ter sido entregue ainda esse mês para acontecer lá, né presidente? E a gente vai falar com o presidente Samuel Queiroz, presidente, as sessões estão acontecendo nas salas de comissões, na sala de comissões, mas isso não atrapalha em nada o andamento desta casa, não é isso mesmo? Bom dia, Nery Nelson, bom dia a todos. Realmente as sessões desse mês não estavam previstas para que acontecesse na sala das comissões, mas o nosso plenário está passando por uma reforma e devido a pandemia faltou alguns materiais, né, que seriam usados na reforma do plenário. Então passamos a fazer a sessão do mês de agosto na sala das comissões. Não está sendo prejudicado em nada, nós estamos, está sendo transmitido normalmente, os projetos estão sendo votados normalmente, né, nossa sala das comissões, uma sala bem ampla, então não estamos tendo a presença de público, mas comporta muito bem todos os vereadores, todos os servidores dessa casa, para que as sessões aconteçam normalmente. Quais as mudanças do plenário que podem ser destacadas, né, em relação a essa reforma? Olha, nós estamos procurando da maior transparência, eh, nos projetos que estão apresentados nessa casa de leis. Então nós estamos mudando o sistema de som, o sistema de transmissão, aonde a população poderá acompanhar as sessões em sua casa, com os projetos que estão sendo apresentados e votados, eh, na tela do seu, do seu celular, do seu computador, né, então não será, não será apenas transmitido a imagem e som, mas também os projetos, eh, estarão à disposição de todos, eh, de forma, eh, direta, né, de forma, eh, ao vivo. Então aquele projeto que está sendo apresentado, mesmo que algum vereador apresente uma propositura, para que seja lido apenas o capte do projeto, mas o projeto estará na íntegra, na tela do celular, do computador, eh, da pessoa que está em casa assistindo as sessões, né, e outra coisa, nós estamos mudando, nós estamos fazendo uma mudança, eh, no próprio plenário, estrutural, né, o nosso plenário já é um plenário antigo, então está passando por uma reforma também física, né, nós estamos trocando piso, trocando algumas, poltronas, eh, então dando uma nova, uma nova visão, um novo visual ao plenário, dando condições de trabalho a todos os vereadores e a todos os servidores e levando ao público que está nos assistindo também, eh, eh, a transmissão, as transmissões das sessões, é uma imagem e som de qualidade, além do que eu disse anterior, né, além dos projetos está à disposição na tela do computador e do celular de quem nos está nos assistindo. Projetos, requerimentos, quais podem ser destacados nessas sessões que acontecem no mês de agosto? Olha, estão sendo apresentados vários projetos de grande importância, eh, projetos de ação social, como a autorização para doação, eh, de áreas para a população carente, né, está sendo também autorizado, eh, o município a doar mais vinte lotes, eh, para a construção de casas, né, com parceria com a GIAB, então antes, eh, eram uns trinta casas, eh, através do prefeito da Soitã, da primeira dama Raíza, estiveram em Goiânia, juntamente com o pessoal da GIAB, conseguiram lá mais autorização para a construção de mais vinte casas, onde o município entra de contrapartida apenas com, com lote, com terreno. Então, foi apresentado o pedido do executivo, eh, autorização para doação desses, mais esses vinte lotes, com possibilidade de chegar a mais trinta lotes, então serão, eh, hoje temos autorização para trinta casas, mas com possibilidade de cinquenta casas, quero dizer, mas com possibilidade de ser construídas até oitenta casas. Então, está sendo apresentado esses projetos, vários requerimentos apresentados pelos vereadores, dentre eles, um de minha autoria, que é o requerimento de número cento e trinta e três, onde estou atendendo o pedido, é dos desportistas, desportistas, daqueles praticantes do esporte de skate, eh, pedindo a construção, eh, de uma pista de skate ali junto, próximo à orla do lago pôr do sol, né? Ali há espaços vagos, aonde pode ser construída uma pista de boa qualidade, para aquelas pessoas que praticam esporte, que praticam, eh, o skate, né? E foi aprovado por treze votos favoráveis, então será encaminhado ao prefeito, para que ele possa atender o pedido da população, eh, estou atendendo no pedido de várias pessoas, onde teve, eh, mais de noventa e cinco assinaturas, né? Pedindo a construção dessa pista, e foi apresentado nesta casa hoje, aprovado, e será encaminhado ao chefe do executivo, e tenho certeza que será atendido de quantidão. Tá certo, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Nova Visão TV, e claro, deixar os microfones aí abertos para suas considerações finais, convites também para assistir às sessões ordinárias desse mês de agosto, pelo canal no YouTube da Câmara Municipal. Sim, né? As sessões continuam, né? Eh, até sexta-feira, onde, eh, durante as sessões da semana, durante a semana, ainda serão apresentados vários requerimentos e alguns projetos de indicativo dos nobres vereadores, e então eu convido a população em por aência, a todos, para estar acompanhando, né? Amanhã, a partir das nove horas da manhã, as sessões, eh, que está sendo acontecido, estão sendo, eh, colocada, né? Através do canal YouTube, para todos, à disposição de todos, para que possam acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal, acompanhar o serviço do seu vereador, o vereador de sua cidade. Muito obrigado. Nova Visão TV, acompanhando o trabalho do Legislativo, a TV que você vê, através da NET. O Jogos TV, a TV que você vê, através do fat GOOD World, PhD, a TV que Música 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 Obrigado.